De volta aí pessoal, galera da matemática, questão número 3, semana 5, legal? Não se esqueça, caso você não tenha feito isso, não se esqueça de se inscrever lá no nosso grupo do Facebook, é lá que rolam as grandes discussões a respeito de acompanhamento gratuito de disciplinas, ok? É gratuito e sempre será, bota isso na sua cabeça, bacana? Então vamos seguir aí a aula 3, você tem essa integral dupla, novamente mudança de variáveis, conforme rolou aí na última aula, que foi a aula 2, legal? Então, a minha região aqui, a minha região que eu vou chamar de região D, ela está definida da seguinte maneira, ó, meu y variando de x² até 4. Beleza, novamente comeu bola aí, bacana, eu comi bola. E meu x variando de 0 a 2. Bacana! Vamos desenhar essa região D aí, para você poder ver como é que a coisa está sendo vista, legal? O que você tem que ter em mente aí é o seguinte, aqui em y você tem a função y igual a x², que é essa aqui, ó, o esboço dela é dessa forma, ok? Essa é a função y igual a x². Então você tira o sinal de desigualdade aqui, é como se você tivesse x² igual a y, ou y² igual a x, tá? É uma maneira grosseira aí de você conseguir se dar bem nesse tipo de exercício. Aqui você tem a reta y igual a 4, tira o sinal de desigualdade, coloca o igual ali, tem y igual a 4, né? Então essa aqui é a reta y igual a 4. Conseguindo ver, maravilha! Isso aqui segue, né? Beleza! Esse ponto de interseção aqui é o ponto de coordenadas 2 para x e 4 para y, beleza? Então veja bem, vamos definir. Aí você vê aquela dúvida, né? É na parte de baixo ou na parte de cima, digamos assim, certo? x está variando de 0 a 2. x está variando de 0 até 2, ok? E o y variando de x², ou seja, da minha função até o nível 4, ou seja, a minha região d é essa que você está vendo pintada aí, ok? Agora eu tenho que reescrever essa integral que você está vendo, só que agora eu não vou, é o que o exercício pede, pede para mudar variáveis, eu não vou colocar dy, dx, eu vou colocar dx, dy, vou fazer o inverso. Só que não basta você trocar os limites de integração, você poderia simplesmente trocar, não, trocar os limites de integração não, não basta no lugar do... não basta trocar aqui por dx, dy e continuar com esses mesmos limites, porque isso não rola. Isso só rolaria se aqui nos meus limites inferior e superior tivessem somente números. Mas olha para esse cara aqui, ó, esse cara não é um número, esse cara é uma função, x². Então por isso que a integral dessa função f de x, y genérica, dx, dy, essa integral dessa função dx, dy, não vai ser igual à função dy, dx, ok? Então ao trocar a ordem de integração, você não vai encontrar o mesmo resultado e os limites também não são os mesmos. Ok? Você vai ver que vai rolar uma mudança. Então, nessa nova situação, o que eu quero na prática é trocar essa integral por essa aqui, ó, integral, ainda não sei quem são os mesmos limites de integração, da mesma função genérica f de x, y, agora não vai ser mais dy, dx, agora é dx, dy. Para isso eu vou mudar os meus limites de integração, você não vai pegar os mesmos porque não são os mesmos, beleza? Vamos voltar lá para a minha figura. Ó, perceba, o dx, o dy está de fora e o dx está dentro aqui no miolo, tá? Vamos procurar primeiro y. Antes y estava variando de uma função até 4, agora ele vai variar de um número até outro número, de uma constante até outra constante. Para isso você vai perceber que o seu y varia de 0 até 4. Seu y varia de 0 até 4. Ok? É isso. Então vamos lá. Então seu y, que está de fora, varia de 0 até 4. Para isso a sua função x vai variar de quanto até 4? x vai variar de 0, vem aqui e bota 0, até a sua função. x não vai variar de 0 até 2. Se x variasse de 0 até 2, você ia pegar esse retângulo, que x é 2 e y é 4, está tudo fora de escala, mas grosseiramente é isso aí. Está o tamanho 2, está o tamanho do tamanho 4. O 2 é o tamanho do 4, na verdade, esse tamanho aqui deveria ser o 2. Mas tudo bem. Dá para você pelo menos ter uma noção. Isso aqui é um esboço, né? Não é o gráfico especificamente. Então vejam bem, meus caros. Agora x não vai variar de 0 até 2. Porque se x variar de 0 até 2, você teria que pintar essa parte aqui embaixo também. E isso não condiz com a realidade. x na verdade está variando de 0 até a minha função. Passou disso, não está rolando, porque não faz parte do que eu chamei de D. Ou da minha região D. Ok? Então x vai de 0 até essa função. Só que essa função é y igual a x ao quadrado. Na verdade, você vai ter que isolar o x em função de y. A sua função é y igual a x ao quadrado. Ou se você preferir, x ao quadrado é igual a y. Legal? E agora o que você vai ter que fazer? Você vai ter que isolar x. Então x é quem? Raiz quadrada de y. A parte negativa não está em discussão aqui. Então só a parte positiva. Estou acima do eixo x. Ok? Então só me servem valores positivos. Então não venha colocar aqui mais ou menos não. É só a parte positiva. Por isso que fica a raiz quadrada de x. Então o limite superior que eu estava procurando aqui. Nada mais é do que a raiz quadrada de y. Beleza? Conferindo aqui. Tudo certo? É isso mesmo. Já era, hein? Legal? 0 a 4 para y. E x variando de 0 a raiz quadrada de y. Beleza pessoal? Muito obrigado como sempre. Apoio da matemática. Estamos firmes. Estamos juntos. Bacana? Te encontro na aula 4, hein? A aula 4 vem trazendo a resolução de uma integral dupla. Beleza? Grande abraço.